Bem-vindos! Hoje vamos explorar um dos desastres aéreos mais notórios e emblemáticos da história, mais conhecido como o Milagre dos Andes. Prepare-se para descobrir detalhes desse terrível acidente, desde os fatos trágicos aos heróicos e milagrosos. O vídeo já vai começar, aproveita, se inscreve e vem fazer parte do canal Tabloide Atemporal. O acidente aconteceu nos Andes, uma das cadeias montanhosas mais impressionantes do mundo, deixando todos à mercê do frio intenso e da fome implacável. Em 13 de outubro de 1972, o voo 571 da Força Aérea Uruguaia levava a bordo 45 passageiros, entre eles, jogadores de hangby, alguns familiares e a sua tripulação. O voo partiu de Montevideo, Uruguai, para Santiago, Chile. A aeronave enfrentou mais condições climáticas e acabou colidindo contra os Andes, ceifando a vida de alguns de forma imediata. Com o impacto, o avião acabou se partindo, fazendo com que algumas pessoas fossem arremessadas para fora. O turbo-hélice FH7827, já em pedaços, desceu a mais de 300 km por hora pela neve até parar em um banco de gelo. Das 45 pessoas que estavam a bordo, 18 morreram no acidente ou pouco tempo depois. Os 27 sobreviventes estavam presos em uma verdadeira armadilha gelada e inóspita. A partir dali, eles enfrentariam sérias dificuldades e travariam uma verdadeira batalha para se manterem vivos. Os desafios eram imensos, pois eles não dispunham do mínimo para garantir sua sobrevivência. Estavam isolados, no meio do nada, cercado por montanhas e paredões de gelo. O cenário era todo branco e cinza. Só tinha neve, naquela altitude não existia nada, nenhum sinal de vida. Eles tiveram que lidar com a falta de comida, de água, de vestimentas apropriadas para o frio extremo e da falta de materiais médicos para socorrer os feridos, alguns deles de forma grave. Uma das partes do avião, posteriormente intitulada de Fuselagem da Sorte, tornou-se o local de abrigo daqueles que se encontravam vivos. E para dormir, eles se amontoavam dentro da fuselagem tentando compartilhar o calor do próprio corpo. Enquanto o possível resgate não chegava, eles vasculharam todas as malas a fim de encontrar comida, mas tudo o que encontraram foram barras de chocolates e vinhos. Para suprir a falta de água, eles tiveram a ideia de derreter neve, só que o processo era muito lento e demorado, devido às baixas temperaturas. No dia seguinte ao colapso, iniciou-se as buscas sobrevoando a área, despertando a esperança dos sobreviventes, mas a brancura infinita da paisagem tornava impossível que eles fossem avistados. Com o tempo, a esperança começou a se dissipar, mas a vontade de sobreviver continuava a queimar em seus corações. Contudo, no dia 23 de outubro, exatos dez dias após o acidente, a esperança de serem resgatados se extinguiu. Eles ouviram em um rádio portátil que as tarefas de busca e salvamento haviam sido oficialmente canceladas. O mundo os dava como mortos. Com o passar dos dias, a fome e o desespero se tornaram seus maiores inimigos. Alguns outros sobreviventes vieram a falecer de gangrena e fraqueza. E como se não bastasse, no meio da noite de 29 de outubro, 17 dias após o acidente, enquanto dormiam, ouviu-se como uma manada de cavalos, seria o resgate. Não. Era uma enorme avalanche que varreu a fuselagem e os deixou enterrados sob a neve. Mais oito garotos perderam a vida no local. Os demais ficaram trancados na fuselagem por três dias. Movidos por uma força de vontade inimaginável, eles se organizaram em pequenos grupos, em busca de resgate mas todas as tentativas foram fracassadas. Sem esperança, diante da escassez de alimentos e certos de que estavam abandonados à sua própria sorte, eles foram forçados a tomar decisões difíceis e inimagináveis, recorrer ao canibalismo. Eles fizeram um pacto entre todos. Se alguém morresse, seu corpo estaria disponível como alimento. Seria essa a única maneira de mantê-los vivos. E assim seguiram-se os dias. Vivendo naquela situação há dois meses, eles sabiam que já não tinham muito tempo de vida, pois estavam muito fracos e debilitados, e tinham total consciência que após tantos dias, a possibilidade de serem encontrados era nula. A única chance era sair de lá por conta própria. No dia 11 de dezembro, mais um jovem veio a perecer, o que aumentou ainda mais o sentimento coletivo de que era necessário buscar a própria salvação. No dia 12 de dezembro, Fernando Parrado, Roberto Canessa e Antônio Vizintin ficaram incumbidos de fazer a escalada pelas montanhas dos Andes em busca de ajuda. Com os poucos materiais que tinham, fizeram o máximo de casaco possível. E para se alimentar, eles carregavam carne entre o tecido de suas calças. Após alguns dias caminhando com muita dificuldade, chegaram ao topo de uma montanha da qual esperavam avistar algum povoado. Mas tudo o que havia do outro lado eram mais montanhas. Perceberam que a expedição seria mais complexa do que imaginavam e decidiram que um deles voltaria ao acampamento na fuselagem do avião, assim os outros dois teriam mais comida e agilidade para continuar a caminhada. Fernando Parrado e Roberto Canessa continuaram a caminhada e finalmente começaram a encontrar vestígios de civilização quase dez dias depois de terem partido do acampamento. Muito debilitados e quase morrendo de fome, eis que do outro lado do rio em que descansavam avistaram um vaqueiro montado em um cavalo. Avisaram a ele que tinham sobrevivido à queda do avião e pediram ajuda. O vaqueiro cavalgou até a cidade mais próxima e acionou o exército. Enquanto isso, na fuselagem, os sobreviventes ligaram novamente o fraco sinal de rádio, esperando o milagre. E esse milagre aconteceu quando ouviram o nome dos seus amigos que haviam saído em busca de socorro. Era o fim do martírio. Fernando e Roberto conseguiram. Eles se acomodaram, pentearam os cabelos e distribuíram os charutos que tinham guardado para quando esse momento chegasse. No dia seguinte, o silêncio majestoso das montanhas foi quebrado pelo som dos motores dos helicópteros. Eles vieram ao resgate dos 14 garotos que ainda estavam vivos. Era 23 de dezembro, 72 dias após o acidente. A comoção e o alívio tomaram conta de todos. Desde o acidente, já se passaram mais de 50 anos e vários filmes, documentários e livros contaram essa história incrível e fascinante, incluindo o recente lançamento da Netflix, A Sociedade da Neve. O desastre aéreo dos Andes ficará para sempre marcado na história como um momento de dor, ousadia e sobrevivência. Essa história dramática nos faz refletir sobre a fragilidade da vida humana e sobre a resiliência que podemos encontrar em momentos extremos. que jamais esqueçamos dessa tragédia e das lições de vida que ela nos ensinou. Se você chegou até aqui, deixa seu like, seu comentário e se inscreve no canal. Isso é muito importante para que o canal consiga alcançar outras pessoas que se interessam por esses conteúdos. Obrigado a todos que fazem isso. Nos vemos nos próximos vídeos.